O chefe de Estado angolano, João Lourenço, abordou o reforço da cooperação parlamentar com Moçambique durante uma audiência que concedeu à líder da Assembleia da República deste país, Esperança Bias. Em declarações à imprensa, no final do encontro, a líder parlamentar apontou a necessidade do reforço da cooperação parlamentar. Demos a conhecer também, a sua excelência, o presidente João Lourenço, sobre a necessidade do reforço da cooperação entre os nossos dois parlamentos e que assinamos um protocolo que vai reforçar aquilo que deverá ser o nosso relacionamento entre os dois parlamentos nas diferentes matérias. Durante o encontro, a presidente do Parlamento Moçambicano reiterou o convite do presidente Filipe News ao homólogo angolano, João Lourenço, para visitar este país, em data a indicar. Esperança Bias está em Luanda, 10 de quinta-feira, para uma visita oficial de seis dias, com foco no reforço da cooperação parlamentar.